Ela é incomparável, além de ser exatamente como nós fomos É uma bela mulher, de pele macia e cheirosa Linda e sexy, daquele jeito que todo homem quer Já faz o tempo que a gente se olha igual no desejo Eu fico enxergado toda vez que eu te vejo E você fala que a gente vai ficar no pé Mas hoje vai ser diferente Então senta como se não houvesse amanhã E vai, e vai, e vai Então senta como se não houvesse amanhã E vai, e vai, e vai Eu sei que eu tô cá Mas você sempre vai de hoje fazer mulher Fica tranquila André MQ Você tá com o cara que é responsa, menino André MQ Vai, vai, e desce, desce Vai, vai, e desce, desce André MQ Ensaia pra sentar pro pai Vai, vai, e vai, e desce, desce Vai, vai, e desce, desce Vai, e saia pra sentar pro pai Vai, vai, e desce, desce Vai, vai, e desce, desce Vai, e saia pra sentar pro pai Então se a toque, a toque, a toque, a toque, a toque